Todo mundo sabe, procura te esclarecer Hoje não tem novela, vou sair pra amanhecer Todo mundo sabe, procura te esclarecer Hoje não tem novela, vou sair pra amanhecer Na verdade que existe tá em Deus, a mentira pra muitos tem valor Todo santo um dia já pegou, procurou a verdade e Deus perdoou O importante na vida é o amor, só com ele podemos viver e faz Todo homem já nasce com seu destino, tem um tempo vivido e nada mais Tem gente que ainda não acredita, e o melhor na vida é amar Pra muitos o amigo é só o dinheiro, vão fazer muito esforço pra se salvar Não existe aqui ninguém perfeito, é por isso que temos o perdão Muita gente só age com a cabeça, é preciso envolver o coração Todo mundo sabe, procura te esclarecer Hoje não tem novela, vou sair pra amanhecer Todo mundo sabe, procura te esclarecer Hoje não tem novela, vou sair pra amanhecer Toda verdade que existe tá em Deus, a mentira pra muitos tem valor Todo santo um dia já pegou, procurou a verdade e Deus perdoou O importante na vida é o amor, só com ele podemos viver e faz Todo homem já nasce com seu destino, tem um tempo vivido e nada mais Tem gente que ainda não acredita, e o melhor na vida é amar Pra muitos o amigo é só o dinheiro, vão fazer muito esforço pra se salvar Não existe aqui ninguém perfeito, é por isso que temos o perdão Muita gente só age com a cabeça, é preciso envolver o coração Todo mundo sabe, procura te esclarecer Hoje não tem novela, vou sair pra amanhecer Todo mundo sabe, procura te esclarecer Hoje não tem novela, vou sair pra amanhecer Todo mundo sabe, procura te esclarecer Hoje não tem novela, vou sair pra amanhecer